Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para fazer mais um vídeo no meu canal Que hoje o vídeo Ele é muito pedido assim no meu canal E é o Torpeu do quarto, eba! Gente, olha aqui, eu tenho esse quadro aqui desde pequenininha Aqui esse verdinho aqui é de brilho, tem três florzinhas e um laço Tá escrito meu nome, Maria Fernanda E as letras tem florzinhas Vamos entrar Aqui, gente Gente, olha o tanto de Barbie que eu tenho Não sei nem quantas Tem uma caída lá atrás A butterfly A butterfly morreu Tá caída lá atrás, depois a mamãe pega Atrás da TV Nossa, eu tenho várias covinhas de Barbie Vários sapatos de Barbie aqui fora delas Nossa, tem uma Barbie caída aqui Tá mostrando a bunda, que feio Que feio Não mostra a bunda É, tá uma bagunça essas Barbies Depois a gente precisa gravar um vídeo você organizando as Barbies Olha o tanto de bicho Ai, mãe, lembra da Joey? Ai Produção, lembra da Joey? Eu lembro, conta a história da Joey Ai, eu não lembro Eu acho que a gente tinha comprado no Paraguai, né? Não, em Camboriú É, em Camboriú Ela é bem peludinha, assim É porque na época passava a propaganda do Nick Jr., né? É, passava no primo Aquele nome do primo da Dora Aventureira Não lembro o nome Ah, o Diego Diego Go, Diego, go E cantava a musiquinha do nada com um abraço de coala Se precisa de um, eu estou aqui E daí a gente corria se abraçar e ficava se abraçando e cantando a música inteira, né, Mafer? Na hora que tocava a música, a gente corria e se abraçava, né, produção? Sim, toda vez Ela era pequenininha e ela adorava essa música Quando a gente tinha passado pela loja Eu vi o coala Daí eu queria muito Eu até chorei por causa daquele coala Daí eu falo assim Mamãe, mas ele é da nossa musiquinha É isso aí Daí a mamãe comprou E eu fiquei muito feliz naquele dia Que a gente estava no shopping É isso aí Olha, Joey, você vai mostrar o resto do quarto comigo, tá? Tá bom? Olha essa corujinha que eu ganhei do meu pai Que fofa Ela tem olhos brilhantes Eu tenho essa moranguinha aqui que eu brincava com ela muito quando eu era pequena Tenho essa macaquinha aqui bonitinha da barba princesa da ilha Ah, eu tenho esse DVD Essa você ganhou antes de você nascer Isso é verdade Não, foi quando você nasceu Foi da tia Michelle, lá de Araraquara Tem o tutinho Que era da mamãe Ah, o tutinho Que olha Era da minha mãe Dá até pra dormir com ele Ele é bem molinho E olha Tem até uma toquinha Lembra daquele vídeo Que eu fiz As minhas massinhas? Então elas ainda Estão durando aqui no meu quarto Gente, o vídeo da massinha Se você não assistiu ainda A gente vai colocar É, a gente vai colocar o link aqui As massinhas são muito boas, gente As crianças brincaram muito, muito, muito E até agora Ela ainda tá boa Ela não tá com... Ela não tá rachando assim Ela ainda tá muito boa Ainda tá muito macia Já faz uns três meses que eu fiz ela É isso aí Gente, e o Stitch também tem uma história A minha prima Andressa Que eu chamo ela de Deca Ela tinha um Stitch assim Um pouco maior que esse aqui Ela trouxe da Disney naquela época E eu também gostava Do Lilo Stitch Daí Ela tinha achado um Daí ela me deu Esse coisa fofa aqui Ai, os coelhinhos Que a Bisa Verônica fez Gente, esse aqui é o coelhinho do meu irmão E esse aqui é o meu Esse aqui é de crochêzinho Olha que bonitinho esse coelhinho Isso aqui não é a boca Isso aqui é o nariz E foi minha Bisa que fez E é muito importante pra mim Porque ela fez com muito carinho E amor Eu tenho uma Hello Kitty aqui Ah, essa caixinha Lembra, mãe? Que eu ganhei da Da Maria Valentina Lá de Curitiba Uhum Ela foi uma fofa Me dando isso Foi sim Ainda que eu falei Que nem precisava Espera Deixa eu mostrar pra vocês Que susto Que ele faz um pool Um fashion pad Da Barbie Ele é bem legal Eu brincava muito com ele E eu ganhei de Natal Né produção? Sim Aqui eu tenho umas latinhas Assim que eu guardo Coisas pequenininhas Coisas de pó Eu também tenho essa Mônica Aqui de patins Ela ficava andando Assim, assim, assim Ela cantava uma musiquinha Só que tá sem filha Ah Esse castelo Da Barbie Barbie escola de princesas Aqui eu tenho Esse negocinho De pendurar a bolsa Aqui Aqui assim É um abajur Aqui Essa é Essa é a minha mancheira Eu tenho Uma Eu tenho essa bolsa Essas duas bolsas De festas Aqui Eu Tinha ganhado Da minha avó Eu achei elas lindas Ah Eu também tenho Essa bolsinha Aqui que eu ganhei Do meu avô Olha Eu achei ela super bonitinha E esse quadro aqui Que era da minha mãe Gente Olha A Minnie Mouse Olha que linda Parece que ela é da Disney Mas Mas eu ainda não fui Na Disney Gente Aqui tá A minha cama Assim Vou colocar A Joey Aqui A Minnie Aqui Meu celular Vou colocar aqui Ih Minha corujinha Eu vou Aqui é a minha cama Olha Aqui É meu Aqui Esse último É meu travesseiro E também Tem duas almofadas A fronha Dos travesseiros Foi minha avó Que fez E a coxa Também Minha avó Que fez Mas ela Não tá aqui Então tá Uma coberta Bem gostosa E também Essa coberta Aqui Também tá Por causa Do inverno Nessa parede Verde Que linda A minha cortina Que tem Uns pingentes Lindos Aqui Gente Agora Eu vou andar De cavalo Pra vocês Pocotó Pocotó Tadinho Eu também Eu também Tenho Esse outro Pone Aqui Que Não é Bem um Pone É um Unicórnio Sem chip Alado É um cavalo Alado É um cavalo Alado É Isso mesmo Quando eu ligava Ele Ele Batia as asas As asas Ficavam coloridas Ah Socorro Ele ficou assim Uma asa Esqueci Que essa asa cai Gente Eu tenho Essa medalha Aqui Do xadrez Que eu ganhei Em primeiro lugar Olha o símbolo Dos jogos Olímpicos Está escrito Honra ao mérito Xadrez Primeiro lugar Tem as outras Aqui também De xadrez Pode deixar aí Filho Tem essas outras Aqui de xadrez Também Ah Menos essa aqui Essa aqui não é de xadrez Essa aqui é de fim de ano Meus colares Preciosos De ouro e de bronze Gente Eu tenho aqui Uma prateleira Cheia de livros Gente Eu tenho vários livros Ah Eu tenho o livro da Bel Tem esse livro aqui Que eu comprei No shopping Das mandalas Também tem meu Algo Um do cúmplices Que está aqui E esse aqui Balé para crianças Na frente E atrás Um monte de DVD Assim Daí assim Puxa um DVD Passagem secreta Uh Aqui eu fico Umas bagunças De cadernos antigos E também De um sono Que susto Eu só arrastei a sacola Umas baguncinhas E ali embaixo Os seus quebra-cabeças Que você adora Também tem no fundo Minha caixa Do violão Ele está aqui Ainda Não Está desafinado Eu acho Não Não está não É Então está bom Depois eu vou tocar Já aqui mesmo Não filmar isso Um ano É Ela Manchou tudo Estragou tudo A caixinha De dovince Gente Aqui eu tenho Meu guarda-roupa Está cheio de arquinhos Desses perfumes Esse aqui O meu preferido É esse aqui Da Petit Sophie Magic Eu tenho Caixinhas de óculos Meu banco imobiliário E também tem o Desfastel Eu guardo Vários estojos Essa Eu tenho Essa carteira Aqui Bonitinha De coração Que minha amiga Que é a minha melhor amiga Da Clara Ela tem uma vermelha E eu tenho uma roxa Também tem essa aqui Que eu comprei em Curitiba E os meus Três anéis Preciosos Aqui lindos Olha gente Quanto arquinho Que eu tenho Meu Deus Eu tenho dois potes Cheios de arquinho Gente Aqui eu tenho Minhas roupas Aqui no começo Eu tenho alguns casacos Tenho um moletom Vestido de inverno Vestido de calor Tem umas calças Aqui bonitas De flor Estampada Esse vestido De japinha Que é lindo Eu tenho Essa fantasia Da Elsa Que foi Do meu aniversário De seis anos Olha gente Essa fantasia De bruxinha Ui credo Tem uma aranha Aqui de verdade Mentira Já veio Ai Que saudade Desse vestido Eu acho Que era Do meu aniversário Dos quatro anos Que saudade Ele é muito lindo Olha gente Isso aqui Tra 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 Mas como Volta pro vídeo Menina Sim Vai Volta Mas gente Espera um pouquinho Aí Então Me conta Vocês gostaram Do quarto Mas tem uma notícia Esse quarto Não vai durar muito Não Mas Eu não vou contar O resto Não Senão Vocês já sabem De tudo Daí eu não vou poder Gravar o vídeo Surpresa Vídeo surpresa Mas É sim Gente Vídeo surpresa Porque está Vindo Muitas novidades Por aí Mas esse é um assunto Pra outro Pra outro vídeo Então fique ligado No canal Beijugas pra vocês E tchau Tchau Mua Mua